Oi, tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim, mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre condicionador. Por que usar condicionador? Quais os benefícios que ele tem? Qual é a ordem correta para passar o condicionador? Vou te falar um pouco hoje mais sobre isso, tá? E agora eu vou começar a te agradecer por você ter clicado aqui para assistir esse vídeo, espero ajudar e tirar suas dúvidas. Você que é meu inscrito, muito obrigada por você estar aqui, ó. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito, espero que você esteja aí gostando dos vídeos. Você que não é, ó, um beijo para você também, mas se inscreva aqui, ative as notificações, não se esqueçam de avaliar o vídeo. Se quiser me acompanhar no Instagram, é blog Manoela Machado. Então, gente, o condicionador, ele é tão importante quanto o shampoo e a máscara de tratamento. Mas muitas vezes ele é esquecido, é deixado de lado, tem gente que nem compra o condicionador ou então usa de maneira correta. Mas ele deve ser usado todas as vezes em que você lavar o cabelo com shampoo. Quando a gente lava o cabelo, é feita a limpeza, retira a oleosidade do cabelo, abre as cutículas e o cabelo pode até ficar ressecado. Então, o condicionador, ele vem para selar as cutículas que foram abertas, devolver os nutrientes e prevenir aí, não deixar o cabelo ressecado. E como ele deve ser usado? O condicionador, ele deve ser usado depois da máscara de tratamento. O final do tratamento, primeiro é o shampoo, máscara de tratamento e condicionador, tá? Depois vem o levin, o creme de pentear, o protetor térmico. Ele vem formando aí uma película, né, para proteger esses fios. E como eu disse anteriormente, ele devolve os nutrientes, a oleosidade, selas cutículas, fazendo com que o tratamento que você fez anteriormente, a hidratação, a nutrição, ela fique por mais tempo no seu cabelo. Além de dar brilho, maciez, ajuda na hora de desembaraçar. Pode ser que, às vezes, uma máscara que a gente usou, um shampoo que a gente usou, uma hidratação que a gente fez, deixe o nosso cabelo um pouco ressecado, sabe? Um pouco áspero. E aí, você deixando o condicionador agir, né, o tempo indicado pela máscara, depois que você for desembaraçar, você vai ter muita facilidade. Ele também ajuda a prevenir a quebra, sabe? Dar mais força, dar resistência. Além também, além de reduzir o frizz, né, e prevenir aí as pontas duplas. Além desses benefícios que é geral, né, a maioria dos condicionadores tem, tem os benefícios específicos de cada linha de tratamento. Ou seja, são esses benefícios mais o de cada linha, né, de tratamento que você for escolher. E aí, vem as dicas que eu quero te dar. A primeira é você escolher um condicionador que ele vai atender as necessidades do seu cabelo, que seja ideal para o seu cabelo. Porque seu cabelo tá, seu cabelo tá opaco, tá ressecado, você trata o seu cabelo com química. Então, escolha o condicionador, a linha de tratamento, que seja ideal para o seu cabelo, sabe? Esse condicionador vai ter ali os benefícios específicos deles, mas esse daqui que eu te falei. Outra coisa também, o condicionador a gente não deve passar na raiz do cabelo, tá? Para não ficar oleoso o cabelo, para não ficar com coceira. Então, o condicionador, ele é do comprimento até as pontas. Não passe na raiz, tá? E outra coisa também, gente, devemos deixar ele agir no tempo de ação dele. Geralmente são três minutos, dois, vai depender de cada marca. Mas é necessário deixar o condicionador agir assim como a gente deixa a máscara. Não passar em grande quantidade para o seu cabelo não ficar pesado, não ficar oleoso. E também fazer um bom enxágua, né? Tem que enxaguar bastante, sabe? Enxágua bastante para não ficar muito resíduo ali, para o seu cabelo não ficar pesado. Olha, se você não tiver o condicionador, tem muitas máscaras que podem ser usadas como condicionador, tá? O Yamasterol também você pode usar como condicionador. O que você não pode é ficar sem usar o condicionador para proteger suas pontas. Olha, eu espero que você tenha ajudado muito com esse vídeo. Que você comece agora a usar o condicionador. Você que não usava, comece a usar porque ele faz muito bem para o cabelo, sabe? Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade. Pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Se você gostou desse vídeo, muito obrigada. Que Deus te abençoe muito. Abençoe todos vocês que estão assistindo esse vídeo, viu? Não se esqueçam também de se inscrever aqui, você que não é inscrito, para ver mais dicas como essa, tá? E se quiser me acompanhar no Instagram e no blog Manoela Machado, você que não é inscrito, hein? Se inscreva, porque eu quero te ver aqui nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho